Meu Pagode Bate Certo É o palco, bebê Alô, mano, molequinho Eu me ensino, molequinho Aquele pique, bebê Sucesso! Ó, ó Pede atenção Tava aqui nas homens Vaporando o bico verde E a dona brisa E me derrubou Não passou a onda O sol já tá surgindo Eu vou te encerrando Escutando o barulhinho Eu vou te encerrando É a hora, bebê Tira o pé Escutando barulho Escutando barulho Escutando barulho Escutando barulho Chora viola, chora viola no rosto em ti Nave Salvador, tá forando o pico verde Vem a dona brisa e me derrubou Não passou a onda, o sol já tá surgindo Eu vou te ensarando, escutando o barulhinho Eu vou te ensarando, e agora, e agora, e agora Poc, 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 poc Escutando o barulho Poc, 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 poc Escutando o barulhinho Poc, 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 poc Escutando o barulhinho Poc, 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 poc No swing, fica gostoso, tá no swing, vamo lá Tava aqui na oi, morando o pico verde Vem a dona brisa e me derrubou Não passou a onda, o sol já tá surgindo Eu vou te ensarando, escutando o barulhinho Eu vou te ensarando, e agora, e agora, e agora Poc, 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 poc Escutando o barulho Poc, 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 poc Escutando o barulhinho Poc, 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 poc Tava em Salvador, tá fora do pico verde Vê a dona brisa e me derrubou Não passou a onda, o sol já tá surgindo Eu vou te ensarrando, escutando o barulhinho Eu vou te ensarrando Olha o barulhinho, olha o barulhinho, olha o barulhinho Poc, 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 poc Eita! Escutando o barulhinho Poc, 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 poc Joga de casa e caiu Poc, 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 poc Escutando o barulhinho Poc, 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 poc Poc, 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 poc Escutando o barulhinho Poc, 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 poc Já na viola, já gostei dessa, gostei, gostei Sobe aí, sobe aí você, sobe aí Sobe aqui, meu amor Você, eu quero aqui 13 meninas e 2 gays Por favor, sobe aqui no palco Robicinho, é de amorinha, organiza aí Ela aí, a morena aí que tá atrás, ela Venha, meu amor, venha Abra aí, por favor, pai Deixa ela passar aí Isso, venha, venha Venha Pega o copo dela aí E aí, filha, tá bem? Fica à vontade porque o palco é seu Robicinho já liberou tudo Organiza as coisas aí Meu parceiro Baltia tá ali no camarote Acho que é tudo acontecendo, hein Tava aqui na zona, fumando o bico verde Veio a brisa, brisa e me derrubou Não passou a onda, o sol já tá surgindo Eu vou te ensarrando, escutando o barulhinho Eu vou te ensarrando É agora, é agora, é agora Poc, 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 poc Escutando o barulhinho Poc, 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 poc Brindu, 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 brindu Escutando o barulhinho Olha, olha, rapaz Olha Olha Olha, véi Incrível Você é da Liberdade, né, meu amor? Eu lhe conheço Eu conheço você Incrível Tava aqui na zona, um baforando o bico verde Veio a dona brisa e me derrubou Não passou a onda, o sol já tá surgindo Eu vou te ensarrando, escutando o barulhinho Eu vim na bunda, mulei, agora, é agora, é agora Poc, 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 poc É agora, ó, é agora, ó Poc, 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 poc Puta no barulhinho Poc, 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 poc O, o Oh Ó Vem pra escola do Mag Vem que eu vou te ensinar É o palco Mosturado, bigode fino, só pago com a de 200 Mosturado, bigode fino, só pago com a de 200 Gosto quando eu te pego, puxo teu cabelo e jogo lá dentro Gosto quando eu te pego, puxo teu cabelo e jogo lá dentro Magnata, meu marreto Isso é meu marreto Magnata, meu marreto É agora, caralho Só tocando dentro Mosturado, bigode fino, só pago com a de 200 Gosto quando eu te pego, puxo teu cabelo e jogo lá dentro Gosto quando eu te pego, puxo teu cabelo e jogo lá dentro Magnata, meu marreto Isso é meu marreto Magnata, meu marreto Isso é meu marreto Caralho Maricada ou 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 Maricada Agora é agora é agora Caralho, eu tô jogando dentro Eu tô jogando em casa, bebê Só sacando dentro Só sacando Só jogando Caralho, eu tô jogando dentro 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 Brindim, 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 brindim Ó, tá ligado? É o palco É o palco É o palco Ah, ah, que da hora 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 Que da hora O Gordin gosta Te levei pra trás do MEC Tu não entendeu nada Te levei pra trás do MEC Tu não entendeu foi nada Nós marulou a noite inteira e tomou bala Nós marulou a noite inteira e tomou bala É só catucada Toma catucada Toma catucada Toma catucada Toma catucada Toma catucada Tô ligado no MEC Caralho Toma catucada Toma catucada Toma catucada Catuca, catuca Toma catucada Toma catucada Chora a viola, chora a viola Aquele pico, ó Ela gosta de ir pro drive, o drive do Mac Ela ama Mac, ela ama bebê Te levei pra trás do Mac, tu não entendeu foi nada Nós marulou a noite inteira e tomou bala Levei pra trás do Mac, tu não entendeu foi nada Tu marulou a noite inteira e tomou bala Toma catucada, toma catucada Toma catucada, toma catucada Toma catucada, toma catucada O baguinho até o palco Toma catucada, só catucada Chega sexta-feira, deixa o bigode no jeito Cabelinho na régua, assim ela quer meu beijo Chega sexta-feira, deixa o bigode no jeito Cabelinho na régua, ela assim só quer meu beijo Eu boto na favela porque canso de playboy Digo na favela, ela canso de playboy Vem senta pra nós Vem senta pra nós Ela cansou de playboy Veneta pra nós Da nossa 68 Vem senta pra nós Vem senta pra nós Tá ligado o Wagner, até o palco Vem senta pra nós Chega sexta-feira, deixa o bigode no jeito Cabelo e na régua, ela até meu beijo Prata na favela, porque canso de playboy Ela trata na favela, porque senta de playboy Vem senta pra nós 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 Me senta pra nós Te levei pro meu apê, foi só porrada seca até o dia amanhecer, bebê Caralho, eu te dar prazer, isso é bom demais Eu te dar prazer, amor Isso é bom demais, te dar prazer, isso é bom demais Um bagulho doido desse jeito marolado Eu te taco, 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 caralho Eu te taco, 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 caralho Eu te taco, 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 caralho Eu te taco, 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 caralho Apaga isso, bebê, apaga isso, amor Apaga isso, bebê, apaga isso, amor Apaga isso, mãe, no off é mais gostoso Tu quer compromisso, eu vou te comer só gostoso Apaga isso, bebê, no off é mais gostoso Tu quer compromisso, eu vou te pegar bem gostoso Solteira, bebê, tá solteira, bebê Vou te comer, 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 comer Que amanhã eu vou te comer, 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 comer Eita, desgrava Geral pra cima Acho que vão legalizar a Eva da Jamaica E se for verdade a rua vai virar fumaça E tô até vendo a rua na neblina Fumaça pro alto e a novinha já no clima Acho que vão legalizar a Eva da Jamaica E se for verdade a rua vai virar fumaça Eu tô até vendo a rua na neblina Fumaça pro alto e a novinha Vai, 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 vai Eu não vim acertando a fumaça Vai, vai, vai Olha o swing, bebê Legalizar a Eva da Jamaica E se com verdade a rua vai virar fumaça Eu tô até vendo a rua na neblina Fumaça pro avião, não viaja, não Acho que vão legalizar a Eva da Jamaica E se com verdade a rua vai virar fumaça Eu tô até vendo a rua na neblina Fumaça, joga a fumaça pro ar Tira o pé, tira o pé... Não vim aceitando é a fumaça pro ar Dá ligado uma aguinhada! Não vem aceitando a fumaça voar Joga a fumaça pra cima Joga a fumaça pra cima Joga a mãozinha pra cima Joga a fumaça pra cima Quem é da Jamaica, bota a mão pra cima Geral, geral, geral Acho que vão legalizar a Eva da Jamaica E se for verdade a rua vai virar fumaça Eu tô até vendo a rua na neblina Fumaça pro apiar, novinha já não Acho que vão legalizar a Eva da Jamaica E se for verdade a rua vai virar fumaça Eu tô até vendo a rua na neblina Fumaça pro alto Joga pra cima, galera, vai! Ah, 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 ah Não vem aceitando a fumaça voar Ah, ah, ah Eita! Ah, ah, ah Não vem aceitando a fumaça voar Ah, 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 ah Tá ligado o magnata? Oi! Ah, ah, ah Não vem aceitando a fumaça Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Olha isso, mig, fumaça! Vou legalizar a Eva da Jamaica Beijo agora Fumaça pro verdade a rua vai virar fumaça Eu tô até vendo a rua na neblina Fumaça pro atia, novinha Vamos legalizar a Eva da Jamaica E se for verdade a rua vai virar fumaça Eu tô até vendo a rua na neblina Fumaça pro atia, novinha Vá, 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 Ó, tá ligado pra que dar até o palco? É o palco? É o palco? Essa paredão aí, ó Onde é que tu vai, amor? Onde é que tu vai, bebê? Onde é que tu vai, amor? Onde é que tu vai, bebê? Você tá no colo do chefe Rebola gostoso na cabeça dos moleques Caralho Você tá no colo do chefe Rebola gostoso na cabeça dos moleques Tô pelo e na pé Tô pelo e na pé Você tá gostoso na cabeça dos moleques E agora me mete no pé Você tá pelo e na pele 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 Vai ser só pele 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 na pele Use camisinha Olha o swing, bebê Ai amor, onde é que tu vai beber? Onde é que tu vai, amor? Onde é que tu vai beber? Caralho Forcinha Eu quero descer Rebola dos seus mãos na cabeça dos mole Você tá no colo do chefe Rebola dos seus mãos na cabeça dos mole Pelo e na pele Pelo e na pele Você tá gostoso Vai, 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 vai Você só pele na pele Na pele, na pele, na pele Vai na pele do pilu Você só pele na pele Você só pele na pele Vai, 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 vai Vai ser só pele na pele Alô, parceiro Ícaro Paraíso do cupim A melhor salvador Só pele na pele Vai ser só pele na pele Tá ligado? O bagnado é o palco É o palco? É o palco? Break Olha só Olha só o boy Ficou bonito do nada Quando nós vamos sair Quando vai passar lá em casa Olha só o boy Mudou Ficou bonito do nada Quando nós vamos sair Quando vai passar lá em casa Pra mostrar que o mundo gira Eu vou te comer só de raiva O mundo girou Eu te comem, 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 comem Vai, vai, vai Te comem, só de rava Te comem, só de rava Não te comem, comem Colacha, gogo, vai, vai Eu te comem, só de raiva Te comem, só de raiva O mundo girou Te comem, só de rava Vou te conversar de raiva, vou te conversar de raiva Chora viola aí, rapaz, chora viola Essa música é pra aquela mulher ou aquele homem que tirou onda do sua cara Só que a gente, o mundo gira, as coisas acontecem O mundo gira o tempo todo Pega, pega Ó, olha só o Edmundo, ficou bonito do nada Quando nós vamos sair, quando vai passar lá em casa Olha só o Edmundo, ficou bonito do nada Quando nós vamos sair, quando vai passar lá em casa Pra mostrar que o mundo gira, eu vou te comer só de raiva O mundo girou Vou te comer, 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 comer Chora, pega, golai, pai Vou te comer, 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 comer Só de raiva Dizendo ele que tá bonito Vou te comer só de raiva Olha só o Budinho mudou, ficou bonito do nada Quando nós vamos sair, quando vai passar lá em casa Olha só o Budinho mudou, ficou bonito do nada Quando nós vamos sair, quando vai passar lá em casa Pra mostrar que o mundo gira, eu vou te comer só de raiva O mundo girou Vai, 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 toma Toma, 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 toma Só danada Vou te comer só de raiva Vou te comer só de raiva Só de raiva Só de raiva Vou te comer só de raiva Tá ligado,瓜 Tá ligado, magnênio é o palco Vou te comer só de raiva Tô de raiva Tô de raiva Tô de raiva Cotinho não Eita, Rafinha, ospies de comments Chora a viola, chora a viola, chora a viola Com o Luiz agravador Chora a viola Isso, bebê, o que é isso, amor? Se dá pra polícia, bandido, trabalhador O que é isso, bebê? O que é isso, amor? Se dá pra polícia, bandido, trabalhador A guinata é o cria A japinha é o cria Robicinho é o cria É de amorim é o cria O buio é o cria É o cria Não se apega, não Além de machuca, chota, nós machuca coração Além de machuca, chota, nós machuca coração Além de machuca, chota, nós machuca coração Além de machuca, vai, 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 vai Toma a pitada do ladrão, toma a pitada do lar Vai, mãe, vai, 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 vai Chora, viola, chora, viola Oh, 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 moreninha, loirinha, ruidinha Tá na minha, moreninha, florinha, vaslinha, chapinha Ai, cali, ai, caliquinha 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 A caminhão do brega eu vou que vou A apertando a braba o bailão começou Ela de cantinha ela me chamou, me pegou Safada, vai passando a mão, agacha e vai Me mamar, me mamar, me mamar Até onde arranhar, me mamar, me mamar E agora vai, 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 vai Me mamar, 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 me mamar A caminhão do brega eu vou que vou A caminhão do brega eu vou que vou O bailão já começou Ela de cantinha ela me chamou, me pegou Safada, vai passando a mão, agacha e vai Me mamar, me mamar Até onde arranhar, me mamar, me mamar Prepara, prepara, agora, agora Vem mamar, me mamar Vem, 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 vem Vem mamar, mamar, mamar Vem mamar, mamar Vem A cama em mundo pega, eu volto e vou O balão já começou Ela de cantinho, ela me chamou Quando pegou, safada Passando a mão pra castigar E vamos lá, e vamos lá Até o dia vai lá E vamos lá Chegou teu momento mulher, agora vai vai Vem mamá, mamá, mamá Vem, 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 vem Chama de sumida Tu ia, mungu Meu pagode bate certo Mh-mh-mh-mh-mh Mh-mh-mh-mh-mh-mh-mh. Póial Música 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 Música